Os irmãos encontraram uma forma pra lá de alternativa pra alcançar a concentração nas provas de hipismo. Em busca de concentração, eles se equilibram e lançam malabares. Coisa de artista de circo mesmo. Você achou estranho? Pois é. A maneira diferente de treinar já chegou a causar espanto em muita gente. Mas os resultados mostram que essa maluquice toda ajuda e muito. Quem vê esses dois jogando clavas para o alto, pode até imaginar que são malabaristas. Isso acontece sempre, fazer piada se a gente vai pro semáforo ganhar dinheiro. Daí eu brinco, né? Que a inscrição tá cara, então a gente vai lá ganhar o troco antes. Circuit Soleil. Meus amigos que estão assistindo devem estar dando risada. Eles vão comigo, mas sabem que dá resultado. Os irmãos Mário e Márcio Apel até poderiam ser artistas circenses, mas não é o caso, né gente? A gente tá falando de atletas, de cavaleiros do hipismo. De que maneira um malabar ajuda um atleta? Acho que muitas maneiras. A primeira é a gente sabendo que pode fazer o que parece impossível. Lançar objetos para o ar sem deixar cair já não é uma tarefa simples. Agora imagina fazer isso e ainda se controlar em cima de uma prancha. Como no hipismo, né? Tudo é dinâmico. Você não consegue estar parado no mesmo lugar. Então, isso provoca a gente bastante a trazer o que a gente tem de melhor, de concentração. Foge demais do treinamento convencional, né? É um trabalho muito diferenciado, mas os resultados falam por cima. Há sete anos, os irmãos encontraram no treinamento alternativo uma maneira de evoluir no esporte. Os cavaleiros amadores que antes disputavam apenas pequenas provas, agora sonham mais alto. Competi entre os amadores há sete anos atrás e os amadores de São Paulo. Hoje eu tô competindo entre os profissionais do mundo, assim, dos melhores do mundo. Eu tô entre os 100 do ranking mundial. E hoje estamos os dois brigando aí por uma vaga olímpica. Antes de montarem os cavalos, além do malabarismo, eles também trabalham equilíbrio e concentração. O método foi desenvolvido por Renato. Ele é filho de Nuno Cobra, ex-preparador físico de Ayrton Senna. É até difícil de afirmar de trabalho, né? Porque, na verdade, a gente vai junto descobrindo novas possibilidades de tirar o melhor de cada um. E ver a evolução que eles estão tendo, pra mim, é um sonho meu também, né? Em busca da vaga nas Olimpíadas do Rio, os irmãos também contam com a ajudinha de dois grandes amigos. O meu é o Ubi, é um cavalo de velocidade. Ele disputa as provas aqui no Brasil muito veloz. Esse aqui é o Iberon. É um dos cavalos que eu tô tentando aí a vaga pro Rio 2016. Enquanto o Mário disputa a prova de saltos, Márcio faz o concurso completo de equitação, que reúne provas de adestramento, saltos e cross country, com obstáculos naturais. As seletivas serão disputadas nos Estados Unidos e na Europa. A gente ainda é jovem pro hipismo, né? Se não for nessa, a gente vai ter outras oportunidades. Preparados, eles estão. Agora, só faltam as medalhas para equilibrar. Com três, já dá pra fazer um malabarismo, né? Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Jogos Olímpicos Rio 2016.